Com o desenvolvimento da sociedade moderna, ganhamos maravilhas tecnológicas inimagináveis. Nos trazem prazer, agilidade, conforto e também nos ensinam. E quem de nós não deseja usufruir do melhor? Ser melhor? Fazer melhor? Essa busca do ser humano pode ser definida em uma só palavra. Evolução. Mas estamos preparados para as consequências? Deixaremos este ônus para as futuras gerações? Enquanto aceleramos, o planeta nos mostra sinais evidentes de desgaste. E já começamos a sentir o preço da evolução. Estamos imunes? Até quando continuaremos a ignorar e a querer tudo a qualquer custo? Acreditamos no bom senso, na vida em sociedade, no querer melhorar e no poder de deixar algo melhor para as próximas gerações. Somos parte da evolução. Somos a Ecore, Energia Solar. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal